Ai gente, eu tô com medo! Quinta-feira, elétrico, mergulhão, enedinha, moeda. E ó quem tá aqui, tendo descanso pleno dela, e a minha filha. E amanhã a gente vai pegar a estrada. Ela tem que se comportar, ela vai se comportar, né meu amor? Agora essa magrela aqui, tá que tá, né filha? Se deixar passeio o dia inteiro, né? Safada. E aí Mari, vamos terminar o passeio, né? Ó gente, lá no vídeo de Piranhas, eu mostrei pra vocês o ponto de apoio aqui de motorhome, ó. Fica bem às margens do Rio São Francisco, tinha uma van, hoje chegou uma combinha. Olha que legal, e é um ponto de apoio bem legal. Mas só que também, essa pracinha aqui, ó, ela tem ponto de luz, e aqui nessa rua tem ponto de água também, pra quem quiser. Antes da gente começar o nosso passeio, vamos tomar um cafezinho da manhã. João, é o que manda tudo aqui nessa pousada. Tomar nosso cafezinho, ó. A Dani já tá vindo, a Dani acordou, tô acordando agora. Vou mostrar um pouquinho. E ó, ó o que que a gente pediu, um queijinho com agaçado, um tapioquinha pro Dani de queijo e presunto, e ó o meu. Um cafezinho. Pronto, tomei meu café. Ó quem chegou, ó quem chegou. Bichinho, tá com sono, tadinho. Perdeu sono essa noite. Perdeu sono, por que que você perdeu o sono, amor? Não pode ficar bravo com a magrela. Não, foi dois motivos. Um é a marinês que realmente ela tava muito folgada essa noite. Ela come nossa coberta, né? É, e aí eu acordei tremendo de frio, enquanto eu dou acondicionado, e ela tava com 100% da coberta. Não, com 80%, os outros 20 estavam, né? Era pouco então, você viu, né? 20%, o meu. Tudo bem, mas eu tava com zero. Outro motivo era pernilongo, que é algo que, assim, realmente me deixa muito irritado. Eu não cheguei a ver pernilongo, mas eu tava com os meus braços todos coçando. Nossa, amor. Então, duas coisas que te deixaram irritado, aí pronto. Aí acabou meu sono. Pô, bichinho. Mas, ó, ele já fez carinho na Mari hoje. Eles já conversaram, né, meu bem? Conversou com os pernilongos também? Na minha conversa com eles, chama raquete elétrica. Bom, tô lá no cafezinho pra gente fazer um passeio hoje. Hoje o passeio vai ser legal, né? Vai ser muito bom. Tchau, meu amorzinho. Tchau, minha princesa. Ó, tanto que ela tá bem. Travesseiro, coberta, o ar-condicionado tá ligado, televisão ligada, aguinha. Você vai assistir televisão? Vai, papai. Eu vou sim. E a câmera tá ligada também. E a gente vai ficar te vigiando, hein? Com porta. Tá bom? Tchau, meu amor. Te amo. E já tem gente ali também esperando, já. Ah, final de semana um negócio bomba por aqui, né, amor? Tem bastante gente ali já só na espera. E a gente também, vai ser um deles. Então a gente vai procurar o rapaz da agência que a gente contratou. Olha, o nosso barco chegou, esse verdinho aqui, ó. Parece que vai só a gente. Ó, que delícia. O moço do Virgulina aqui, o Lucas, ele tava falando que não sai tanta gente assim pro passeio da rota. Então, é no mínimo três pessoas pra fazer o passeio. Como é só nós dois, a gente vai ter que pagar como se fosse três pessoas. Mas tá bom, né, amor? Vale a experiência, né? Então vamos. Ai, que nervoso. Pronto, já estamos aqui navegando pelo Rio São Francisco com o Batista. Batista vai ser o nosso piloto. E vamos. Uhul! 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 Ai, gente, eu tô com medo. Meu Deus, olha só isso aqui. É tipo um quartinho. Vamos começar a nossa trilha com a Ivoneide, que vai nos guiar aqui. Ela já contou uma história pra gente. Depois a gente vai tentar contar alguns detalhes que ela passou pra gente aqui. Mas só resumindo que essa casinha aqui que a gente mostrou pra vocês era a casinha dos dois coifeiros. Os coiteiros, antigamente, eram as... Quem dava abrigo ali, né? Então os dois, o Pedro e o Durval, eles protegiam o Lampião. Então eles eram... E as volantes, né? Que eram os grupos de policiais da época, eles chegaram por aqui, por onde a gente chegou pelo Rio, né? Eram 48 policiais. Chegaram em pequenas embarcações aqui e obrigaram os coiteiros aqui, que eram o Pedro e o Durval. Na verdade, o Durval tava aqui, né, mãe? Obrigaram eles a falarem o local, que é o local que a gente tá indo agora. Vamos lá, que a Ivoneide já tá esperando a gente. Vamos lá, começando, ó. A verdadeira rota do cangaço. E aqui, eles conseguiram matar 11, mas os corpos eles não retiram, porque não tem como fazer a retirada. E eles optam por essas 11 cabeças, porque já eram prova suficiente. A cabezinha Lampião a prêmio, no valor de R$ 50 mil, e essas cabeças eram bem mais fáceis de fazer essa retirada. Curisco, em 40, só tinha 32 anos. Nossa, no 20 mais. Lampião, em 38, só tinha 40. Maria Bonita, 27. Então, os relatos eram turmas jovens. Nossa, muito. A gente ia ser mais velha, sem fotos, por conta da vida, aqueles elementos. Sim, sim. E as duas cruzes em homenagem ao casal, a Maria Bonita e a Lampião. E a placa já registrada no nome dos 11. Ao lado, aqui, ó, vocês vão ver, uma cruz é uma placa recente, que ela foi colocada 1º de março de 2012, que fez essa homenagem. A gente aqui, ao Adrião, que é do Adrião Pedro de Sousa, foi o escritor por nome de Antônio Vilela. Segundo Antônio Vilela, dos 48 soldados, foi o único soldado a ser morto. Foi o Adrião Pedro de Sousa, aqui na grota. E, de princípio, a população ficou sabendo que essa morte partiu dos cangaceiros, porque foi o que os colegas alegaram ao chegar com o corpo do Adrião na cidade de Piranhas. Segundo Vilela, após várias pesquisas, daí houve uma descoberta que a morte do Adrião partiu de um próprio colega de farda, que essa morte já estava encomendada. Olha só! O que se sabe, que bem recente o acontecido, esses corpos ainda estavam. Não se tem tanta certeza que esses corpos permaneceram aqui. Entendi. Daí tem uma versão que eles ficaram aqui a céu aberto. Outros relatam que foram enterrados, eles foram enterrados nas areias que existiam aqui na época. Mas aí, algumas pessoas aqui da região não acreditam muito por conta que aqui, como eu falei pra vocês, deságua. E os corpos são vários ossos. E nunca se lembrou. Nada. Porque foi encontrado algum osso por ainda achado, né? Entendi. Ó, amor, vou contar uma história agora, verídica, viu? Porque o meu pai, meu pai é pernambucano de Petrolândia, que é próximo aqui, né? E veio, e foi pra Minas, muito novo ainda, né? Meu pai de 37, um ano antes da morte de Lampião, meu pai nasceu. E o meu avô, Francisco Sobreira, né, que é ali de Petrolândia, ele já fez parte de uma volante, né, que ia caçar o Lampião, né? É mesmo, né? É, ele já fez parte na época de uma volante. Só que aí, ele não se deu muito bem ali, teve algumas brigas ali com os policiais da época e aí acabou desistindo, assim, aposentando antes, né? E aí ele, acho que montou uma venda ali na cidade de Petrolândia. A cidade de Petrolândia, que hoje em dia tá submersa, né? No fundo da represa, né? Por conta de uma hidrelétrica ali. É, não precisa eu não ter participado, então. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não tem a plaquinha dele. A vericórdia. Bom, então, é só recapitulando aqui as histórias que a gente ouviu. Se a gente errar qualquer coisa, você pode... Corrige a gente, se tiver alguma coisa errada. A volante tinha 48 policiais que se dividiram em três grupos. O grupo principal chegou por aqui, por onde a gente chegou, né? Que tinha o tenente João Bezerra. Um segundo grupo chegou por lá. E um terceiro grupo não chegou a tempo, que chegaria por lá, que foi por onde fugiram 34, 24, né? Eram 35 no total. E ficaram os 11 que morreram aqui. E aí, o curioso, assim, né? A gente tava até perguntando quais são as versões de como que se deu essa emboscada, né, amor? E a versão principal, assim, mais sustentada ali por depoimentos e tudo, é que Pedro, que era quem... Um dos coiteiros. Um dos coiteiros aqui do Lampião. Ele foi fazer compras na cidade de Piranhas, que é onde a gente tá. Ele sempre fazia compras ali, né, amor? E aí, o pessoal, um sargento lá, ele conseguiu, num primeiro momento, através de uma estratégia, assim, de inteligência mesmo, enganar o Pedro, falar que tinha uma emboscada em outro local. Sim, aí por que que o sargento, ele ficou desconfiado do Pedro? Porque o Pedro, ele sempre ia, toda quarta-feira, fazer compra nessa feira, lá em Piranhas, e ele comprava coisa só pra ele, praticamente. Era pouca coisa, né? Era pouca coisa, e aí, nesse dia, ele comprou muita coisa. E aí, o pessoal já olhou com desconfiança. E aí, o pessoal já ficou meio desconfiado, e aí, um deles foi na polícia falar com o sargento, e aí, o sargento já armou tudo. Já armou todo o esquema. Num segundo momento, o Pedro foi, também, capturado, assim, e torturado, pra que a volante conseguisse saber o local exato. Tanto o Pedro, quanto o seu irmão, Ludovico, né, o Pedro não estava lá na tapera que a gente conheceu, mas o Ludovico estava lá, e eles foram obrigados... É o Ludovico, Durval, Durval. Não sei de onde eu tirei o Ludovico. Durval, eu também não. Durval. Pedro e Durval. Eles foram obrigados a contar qual que era o local exato aqui dessa grota, né, que é onde a gente estava... É onde a gente está. Agora, vem que vê os nomes, gente. Vamos ver. Será que tem algum Ludovico? Olha aqui. Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. E olha, o bando tinha três mulheres, né? Eram três no total. Eram cinco mulheres. Fugiram três. Fugiram. Morreram aqui duas. Morreu a Maria Bonita e a Enedina. Isso. Inclusive, a filha da Maria Bonita e do Virgulhino Ferreira da Silva, o Lampião, ela desfilou numa escola de samba, não? Desfilou e eu acho que ganhou esse ano, não foi? A Imperatriz. Muito legal, né? Foi muito legal. E a gente está retornando agora lá para o restaurante Angicos. Estamos fazendo o mesmo trajeto e esse mesmo trajeto foi onde os volantes levaram as onze cabeças, creio que em festa, né? Com a cabeça da Maria Bonita e do Lampião. Uma coisa muito interessante, amor, é que essa fazenda, esse nome Angicos, é desde a época dessa emboscada e essa empresa que hoje em dia administra esse passeio, que tem esse restaurante que a gente está indo, que é o Angicos, é familiar, é da época do Pedro e do Durval, que é ainda a mesma família, né? Então, peraí que eu estou cansado, o sobrinho do Pedro assumiu por um tempo e hoje em dia ainda tem o pessoal que ainda tem um legado, a família dele ainda está aqui administrando essa empresa, muito bacana. E olha, ela falou que no mês de maio, se bater direitinho, essa parte aqui, ó, ela vira um riachinho e aí a trilha daqui até, eu acho que lá no início, forma um riachinho e aí anda com os pés aqui debaixo da água e aí fica bem mais difícil a trilha, né? Barrenta, escorregadinha e tal, mas é muito interessante a gente imaginar um riacho passando aqui e a gente passando por ele aqui, totalmente seco, cheio de pedra, sem nenhum vestígio, ó, de água, nem nada. Chegamos, eu já estou aqui como? Já plena aqui nessa espreguiçadeira porque eu cansei. Essa trilha, ela é em torno de uns 680 metros e a trilha do Eco Park, ela é em torno de um quilômetro e meio, ela é um pouco mais puxada, mas é uma trilha que vale muito a pena conhecer porque tem história do início da casinha que eu mostrei até a grota, é muito, muita história. Agora a gente vai descansar um pouquinho, vamos entrar no rio e depois voltar para casa porque a magrelinha está lá. Conhecemos agora a dona daqui, que é a dona Gilda, uma senhorinha já, ela foi casada com o filho do Pedro, que era um dos coiteiros de Lampião e a gente falou assim, ó, agora a gente vai ali na casinha do Pedro, ela falou assim, olha minha filha, toma muito cuidado porque Maria Bonita e Lampião estão lá, hein? Bom, e essa daqui era a casinha do Pedro e qual que era o outro? Durval. Você não esqueceu mais, né? Durval, que eram dois irmãos, dois coiteiros de Lampião, onde eles protegiam o Lampião, eles recebiam o Lampião aqui na casa deles, então é muito legal a gente entrar já sabendo da história. Então olha aqui, ó, cadeiras que pertenceram a Pedro e Durval, ó, o Pedro e o Durval. Muito legal, né? E ó, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Ah, olha só que interessante, essa arma era uma das armas que os volantes fizeram toda essa trilha que a gente fez pra pegarem o bando de Lampião e fiquei sabendo que é super pesada, né amor? E um dos livros que a gente leu lá na recepção da pousada... Nossa, é muito pesada! É, que deve ter, sei lá, uns 30 aqui. Caramba! O que contribuiu bastante, assim, pra, vamos, entre aspas, o sucesso dessa emboscada aí, é que antes, essas volantes e esses policiais não tinham todos esses armamentos, né, pesados, assim, em todos os sentidos, né, e aí, com o incentivo, né, a nossa guia, Ivone, já até falou, com o incentivo até do governo federal mesmo, né, na época, figura do Getúlio Vargas, e incentivo até de fora, assim, porque o Lampião começou a fazer muito sucesso, né, pode passar! E aí, com esse incentivo, eles começaram a receber esses armamentos mais pesados, assim, e isso, com certeza, contribuiu pra que essa ação... Pra isso, né? Os normais da época eram essas, né? Que eu acho que, não sei se conseguiria capturar tão rápido como eles capturaram, né? E, ó, o quartinho deles, ó! Pedro de José, sobrinho do Durval e Pedro. É um bonitinho. Esse aqui era o quartinho deles e a cozinha. Bem simples, né? E aqui era onde eles recebiam o Lampião, protegiam o Lampião na passagem dele, né? Essa grota aqui, né, onde o Lampião e o seu bando ficavam, era um refúgio de passagem mesmo. Então, eles ficavam alguns dias, né, no máximo ali, três a cinco dias, eles não podiam ficar muito tempo em um só lugar. Só que o Lampião, ele se sentia muito seguro aqui, principalmente porque ele tinha esse apoio, toda uma rede de apoio, não só do Pedro e do Durval, mas de outras pessoas aqui do estado de Sergipe. Então, como eles tinham vários apoios, ele se sentia muito seguro ali naquele local. É. Onde ele foi pego. E aconteceu o que aconteceu. E ali já era a trilhazinha já. Bom, e antes da gente entrar no Rio, a gente vai pedir um refri aqui, bem gelado, porque a gente tá morrendo de sede, mas a gente pediu só uma batatinha, gente, porque a gente achou os preços, sinceramente, meio caro, tipo de 250 reais, o mais barato aqui é 85 reais. Mas a gente tá sem fome, a gente não tá com fome, a gente pediu uma batatinha frita, vamos comer, depois tomar um banho de Rio e... Nossa, eu acho que eu tô mais ansioso pro banho de Rio do que pra comer. Eu também. Agora o Dani vai olhar a magrela, peraí. Cadê? Que ela tá em cima das cobertas e no travesseiro. Chegou o momento. Chegou, tá um pouquinho gelada. Nossa, o senhor. Legal que eles deram uma... Uma proteção, né? Uma proteção, demarcação ali, pra não correr risco, né, da galera. É, porque senão tem gente que acaba ali. Sim, paula, né? E, ah, nós estamos em Sergipe. É verdade. Do outro lado é a lagoa. É, a gente veio daquele lado lá do Rio e do lado de Lacta Piranhas, que é do lado de Alagoas. Agora a gente vai entrar pra gente conversar um pouquinho mais aqui dentro da água. Vários peixes aqui, olha. São grandes, hein? É, ó. Legal, né, amor? Legal. Vai lá, mergulha aí junto com o peixe. Vai. Meu Deus. Chegou a hora de dar tchau desse lugar maravilhoso. Vamos voltar pra casa, ver como é que tá a nossa magrelinha. Com o Batista aqui, ó. Quem vier pra Piranhas, é só procurar pelo Batista, né, Batista? É isso aí, estamos aí. Batista, gente boa. Gente boa, Batista, viu? Ele vai deixar a gente pilotar o barco aqui na... Misericórdia aí, Batista. Voltando. 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 Estamos chegando. Vamos ver a reação da Magrela. Oi, meu amor. Oi. Oi, princesa. Oi, princesa. Oi, meu amor. A gente chegou. A gente tá aqui, meu amor. Oi. Chegamos, meu princesa. Chegamos. E olha, um ponto positivo da gente de voadeira é isso, que a gente pode escolher o nosso horário de volta e de ida também. A gente saiu 10 e meio e voltamos 2 e meio. É, eu também tava com muita saudade, meu princesa. Muita, muita saudade. Bom, e questão de preço, essas coisas, nós pagamos 225 reais pra nós irmos de voadeira. É um pouquinho salgado o preço, mas é um passeio que a gente não vai fazer sempre, então eu acho que valeu muito a pena a gente fazer. São 30 reais por pessoa pra fazer a trilha. Você ganha uma água e é com guia, que vale muito a pena também. Eu acho que foi isso que a gente gastou, né, amor? Foi. Foi, né? Não teve? E tem o restaurante lá, que tem a opção de almoçar e tal, mas a gente nem quis. E eu acho que foi isso. E vamos ter companhias aqui pra finalizar esse vídeo, da Mari, lógico, né? Senão tem gente que reclama, que a gente sabe. E também aqui a gente tem um quadro aqui na porta do nosso quarto, da Mari Bonita e do Lampião. Foi muito legal o passeio, amor. Vale muito a pena. E assim, a gente queria até deixar claro que independente da... Porque esse é um tema, talvez, às vezes, pra algumas pessoas é um pouco controverso, assim. O que que era o cangaço? O que que significava o cangaço? Tem gente que encara eles, às vezes, como heróis, às vezes, como bandidos, mocinho, vilão. A gente não vai entrar nessa discussão. Mas independente do seu pensamento aí sobre isso, né? Vale muito a pena. Muito, vale muito a pena você conhecer a história, né? Isso é uma história do nosso país. Então vale muito a pena. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós amamos esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, curte, compartilha, deixa seu comentário. Porque toda semana tem vídeo novo pra você. É isso aí. E a Mari vai te convidar pra você assistir o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela, né Mari? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!